Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, vamos considerar um sistema de coordenadas, aqui como podemos considerar um sistema de coordenadas aqui com o eixo X, eixo Y, eixo Z, origem O, aqui tempo T, e um outro sistema de coordenadas. Y sobre a índice linha, X sobre a índice linha, Z sobre a índice linha, O sobre a índice linha e tempo T sobre a índice linha. Estão aqui, o movimento do observador O' ocorre ao longo do eixo X, ou seja, o eixo X sobre a índice linha desloca-se ao longo do eixo X, com velocidade do referencial O' em relação ao referencial O' a velocidade expressa assim, VX, E então, constante, vamos considerar que nós temos um movimento retilíneo uniforme de O' sobre o índice linha em relação ao observador O' de modo que essa velocidade X é uma constante maior do que zero. muito bem, então, esses dois referenciais analisam a dinâmica de uma outra estrutura dotada de massa M, por exemplo, ou de um outro conjunto de eventos associados a uma outra entidade física, uma onda sonora, uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, ou uma estrutura dotada de massa M. Então, aqui, cada sistema faz a sua observação. Muito bem, aqui nós temos os vetores conectando o observador O' com a estrutura dotada com massa M, o observador O' sobre a índice linha conectando com a estrutura dotada de massa M, e o observador O' sobre a índice linha conectado com o observador O' e perfazendo um movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador O' com essa velocidade constante E maior do que zero, movimento que ocorre somente ao longo do eixo X, no referencial O' em relação ao observador O'. Não me refiro à dinâmica da estrutura dotada de massa M, que pode ser uma dinâmica em três dimensões, com aceleração, qualquer que seja a dinâmica. Muito bem, então, aqui, o X, nós sabemos, com base nas transformações de Lorentz, que para o eixo X, vamos analisar o eixo X, nós sabemos que X sobre a índice linha é X menos a velocidade do observador O' em relação ao observador O, multiplicado pelo tempo, T, dividido pelo fator de Lorentz, aqui, ou multiplicado pelo fator de Lorentz, que é 1 dividido pela raiz de índice 2, raiz quadrada, ou seja, expoente 1 sobre 2 de 1 menos é essa velocidade elevada a 2 dividido por C2. Aqui está o expoente 1 sobre 2. E assim, nós podemos escrever também, nós podemos analisar de que forma podemos considerar como essa transformação de Lorentz escolheu X sobre o índice linha 1, isso é X1 menos VX multiplicado pelo tempo, esse VX estilizado aqui, por assim dizer, trata-se da velocidade de O' em relação ao O, aqui T subíndice 1 dividido por, esse é um ponto no espaço-tempo, e aqui V estilizado, ou seja, velocidade X do observador I em relação ao observador O, ao longo do eixo X, então aqui nós temos esse termo elevado a 2 dividido por C2, e aqui o expoente 1 sobre 2. Vamos também escrever o X'2, ou seja, o X2 menos a velocidade do V estilizado X, o qual representa a velocidade constante de O sobre o índice linha em relação ao O, multiplicado por tempo T2, dividido por 1 menos esse V estilizado, X elevado a expoente 2, dividido por C2, todo esse termo submetido a um expoente 1 sobre 2, ou seja, uma raiz quadrada. Então vamos guardar esses resultados e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.